Cheque mate acabou Isso aqui é uma guerra Clique não tem choro flow Não tem pela Corpos estendidos Aumenta os homicídios Moleque de 15 anos Troca tiro com a polícia De 385, 7 na cintura Rajadas mais rajadas Acima da viatura e os gambé E não sabe nem o que fazer É irmão, eles tão mais preocupados com o Tatu na TV Não quero ser mais um que a sociedade consome Morrer pela mão da Rotam e da Rony Em uma rama é uma guerra e a morte vem buscar O alemão caca mal, nós vai exterminar O mundo não tá louco, bicho, é muita triste São vários mortos todo dia com tiro de escopeta O capeta atento, os mano seguem ludi trocando tiro Matando e morrendo que nem bandido Ninguém tem peito de aço, ninguém para uma bala Em uma rama cê marcou o negócio, cê vai pra vala Em uma rama ladrão cê tem que ficar ligeiro Moscou de quebrada é mó desacerto Em uma rama ladrão cê tem que ficar ligeiro Moscou de quebrada é mó desacerto Mas o jogo não acabou, você se enganou Isso aqui é uma guerra e apenas começou Em uma rama capital da amizade O terror tomou contos moleque, mete assalto sem dó Nem piedade, um e triste de terror Sem corte, eu vivo numa guerra Mas não brinco com a morte E aí promotor, realidade dói Ao ver os meus filhos passando fome Chega de sofrimento, pega as quadradas e vai pro arrebento Roubo mais roupa, assalto apartamento Em uma rama ladrão cê tem que ficar ligeiro Moscou de quebrada é mó desacerto Em uma rama ladrão cê tem que ficar ligeiro Moscou de quebrada é mó desacerto Que prepara o sistema Salve vagabundo, é nóis memo, meu querido É só psicopata, só bandido envolvido Dentro dos presídios, na pista, fugitivo Latrocínio, homicídio Só contato clandestino, os assassinos é foda memo Sérgio virou pesadelo Monstro tenebroso na madrugada, mete medo Colocou leite, o capacete, pega os pente da nove Invade dando tiro, descarregando as blocas Aniquilo, Sobocop, pilantra fardado Os safados têm vergonha, os tenente e os delegado Chega, arrebenta, mostra a cara O comando tá lá fora, pra estufar na bala Jogamento sangrento, o espelho macabro Onde o crime bate, reflete Do outro lado do oceano, não importa Quebrada, os assassinos aterrorizam E prepara o sistema, os assassinos tá na pista Três mentes terroristas, invadindo todas as cria Um, dois, um, é o artigo, tamo junto nessa trilha Que é de sangue derramando, aqui não tá suave Deu brecha, arrastaram, vai ter velório mais tarde Passaram o corretinho, foi pra debaixo da terra Vem de perdão, não teve tempo, foi várias balas na festa Falar de crime não é bonito, todo mundo tá ciente Pra ser bandido e violento, tem que ser sobrevivente Jamais desacreditar, ser burro nunca na vida Empregar a paz não vai trazer o futuro, tá morto, tá quadrinha MPC 288, se liga não é moda Do crime é o hino, a trilha sonora Tá atrasante, parando, o céu na madrugada Se prepara o pesadelo, tá de capuz na cara Eu quero tá milhão, atravessando todas as ruas Os pequenos, nascidos, ladrão, aqui ninguém segura E o Moaramba, ladrão, cê tem que ficar ligeiro Nos corra de quebrada, é mó desacerto E o Moaramba, ladrão, cê tem que ficar ligeiro Nos corra de quebrada, é mó desacerto